Estamos a menos de 30 horas para o próximo paredão que promete ser o paredão mais quente dessa edição, meus queridos. Com o líder indo para o monstro e indicando o anjo, olha que doideira, o tiro trocado, pau! Cada um que tem um poder vai afetar do jeito que pode no game. E o indicado ao paredão Fredinho vai puxar um. Teremos voto da casa que está literalmente quebrados entre Christian e o Fred Nicasio. E inclusive é isso que eu quero mostrar para vocês sobre essa treta de quem será o indicado pela casa. Christian ou Fred Nicasio? Larissa diz que a casa deve votar no Fred. Se liga nessa. Entendi. Nem cara, eu voto em votar no Fred mesmo achando que ele me puxa. Não, mas aí nós divide. Ele me puxa, ele me puxa. Ele pediu para ir para o paredão comigo. Mas ele puxa, ele não puxa tudo porque ele acha que a... Não, mano, eu já ouvi ele falar que não vai puxar nem o que não puxaria. Nem você, nem o Guimê, nem o Gal. Já a galera que isso acabou de sair. Eu acho que ele puxa, ele não puxa a... Te puxa? Ele puxa a mãe, não te puxa. Ele me puxa, ele já falou que vai puxar. Não, mas olha só, ele com o segundo, mas talvez nem tenha contra-golpe. Cara, para ser sincero, não vai ter contra-golpe. Mas se tivesse o Fred Nicasio fosse o indicado e o voto fosse ali aberto, né? Que o voto vai ser um voto aberto. A gente tomaria por base que o Fred Nicasio possivelmente puxaria o Cris. Tomando por base que se o Cris não fosse, né? Para o paredão. A casa está maior do outro lado. O quarto fundo do mar está superior ao quarto deserto em voto da casa. E, inclusive, indicarão o Cris ao paredão, cara. Pelo que tudo indica, Key Alves, Gustavo, Mávila, Fred Nicasio, Domitila, Sara. E também algumas pessoas do outro quarto que estão pensando como Aline, que não vai votar no Fred Nicasio. Vai acabar indo no Cris, né, cara? Vai preferir ir na zona fácil. Cris vai para o paredão, pelo que tudo indica. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis!